Olá, sou o chef Laurence Fodor, que foi convidado pela Dinamic Mixer para apresentar uma novidade que está chegando no Brasil. Eu conheci a Dinamic há 20 anos atrás e desde então eu uso seus produtos na execução da minha cozinha. E agora eu vou apresentar para vocês o Dinamic DMX 160. Rápido, eficiente e robusto, o Gama Dinamic DMX 160 é um mixer perfeito para executar diversas criações na sua cozinha. Seus acessórios permitem muitas utilidades, tanto para a receita do uso quanto salgado. Vamos conhecer essa belezinha. Com o triturador é possível moer e misturar os ingredientes diretamente nas panelas. O blender é ideal para amassar, triturar, suavizar, misturar também diretamente nas panelas, conferindo uma textura incomparável em apenas 3 minutos. Com a batedeira podemos facilmente preparar massas, cremas e mousse. O prensa purê, como diz o nome, é usado para fazer purês e cremes vegetais extremamente fenômenos. O cortador serve para moer e misturar e cortar legumes, alho, cebola, erva, salsa, fruta seca, carnes, parmesão e outros ingredientes. Todos os acessórios são de ácido inoxidável e destacados por uma fácil limpeza e conservação. E voilà, esse é o Dynamic DMX 160. E você, já pensou em deixar sua cozinha mais dynamic?